É guys, o processo da NetEasy contra Tencent acusando o OneHoffKings de ter copiado o Miojão Arena, pelo jeito não vai tão pra frente assim, tá? No vídeo de hoje eu vou te mostrar as evidências mostradas pela Tencent e pela NetEasy, uma acusando, outra falando que não, a outra julgou uma, a outra julgou outra, e no vídeo de hoje eu vou te mostrar tudo e muito mais. Então vem comigo, que eu sou o Vitor do Canal Utilizando, e bora lá pra mais um vídeo! Bora que bora guys, caso você não sabe, a NetEasy processou, acusou a Tencent, mandou uma carta né, o advogado mandou uma carta para a Tencent falando que a Tencent pagiou o OneHoffKings da NetEasy por causa do novo herói da Simming, falando que o projeto da Simming é muito semelhante a um outro projeto que já foi lançado no Miojão Arena, beleza? E também a NetEasy acusou a Tencent com uma outra skin, falando que plagiou o OneHoffKings Arena, e no vídeo de hoje eu vou esclarecer e mostrar algumas fotos, mostrar pra vocês quais que são as acusações e dar minha opinião sobre isso, beleza? Então, se você gosta do meu conteúdo e gosta de deixar de saber dessas fofoquinhas, bora deixar esse like se você não deixou, se inscrever no canal caso não for inscrito, e bora que bora, tá? Ó, bora lá! Aparentemente né, a NetEasy vai processar Tencent, beleza? Mandou uma carta, sabe aquela carta falando ó, tu não abre o olho não, porque eu vou te processar. É basicamente isso, alegando uma cópia dos personagens do jogo Miojão Arena na China, tá? E, será que isso vai pra frente? Bora lá! A NetEasy disse que o penteado, sim, o penteado e a modelagem facial de Daciming foram plagiados. Sim, isso é uma loucura né, porque a NetEasy pegou o modelar do cabelo e o molde facial de um herói pra acusar a Tencent. E a gente sabe que a Tencent não é das empresas mais criativas pra criar heróis, então os heróis são os mínimos expressivos possíveis, os mínimos, 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 característicos possíveis, todos os heróis com as mesmas caras, com o mesmo semblante. Então, se ela tem que sentir, alegar que o Daciming é uma cópia, ela vai ter que pegar a maioria dos heróis, que é a maioria dos novos heróis da Tencent. Dono, tem esse semblante meio branquelão, com traços finos, com cabelo lisão e com uma máscara né, sempre vem assim. Ele tem a forma dele humana ou a forma dele transformada ou a forma dele de máscara. Sempre é assim, pega os heróis, o Alessio tem a forma dele humana e a forma dele com máscara, aqui é o Falcão Rubro, a Dolly é a forma dela humana e a forma dela sereia, Daciming e Idem. E assim sucessivamente, então a Tencent tá com o costume de ser um pouco meio pobre em relação à criação de personagens. São personagens bonitos? Sim! Mas são personagens bastante semelhantes, tá? Principalmente nos traços, beleza? Beleza? Então a Natizy alegar isso, ela tem que ter uma prova muito veemente, tá? Muito forte, beleza? Então com isso, ela está tomando medidas legais contra o Honor of Kings para infrigir os projetos, que são os nomes dos projetos né, que é o Suzano e o SP Sussabi, beleza? Algumas comparações dos designers infratores de Honor of Kings versus né, os dois projetos do Omaiod Arena, que estão passando aí pra vocês. E o Honor of Kings resolveu revidar, tá? A Tencent, a Tencent, a Tencent também alegou algumas coisas em relação ao Omaiod, tá? E resolveu lançar algumas acusações contra a Netizy, tá? Eles acusam a Netizy de, um, postar informações falsas sobre eles em contas oficiais para publicidade. Basicamente a Tencent tá alegando, a Netizy tá querendo pegar um hype sobre o lançamento global do Honor of Kings. Pra quem não sabe, Netizy e Tencent é como se fossem rivais, tá? São duas empresas que tem jogos parecidos, de nichos parecidos e tamanhos parecidos lá na China, tá? Globalmente a Tencent é maior, mas na China a Netizy também é bem grande, ela também é grande fora da China, mas ela ainda não passou por essa expansão global, né? Tiveram rumores que ela teria essa expansão global, só que ainda nada de fato. Então por enquanto a Tencent foi a única que fez isso. E segundo a Tencent, a Netizy está tentando usar o Ok, e o hype do Ok, principalmente na China, na Ásia, né? Pra gerar um hype aí pra Omaiod. É algo bem incrível. Algo que a maioria de vocês já falaram no último vídeo, né? A segunda coisa que a Tencent acusou foi falar que a Netizy pagou 20 yuan, que são a moeda lá da China, para pessoas, para canulia, é pra falar mal, calúnia. Até a Tencent em fóruns da Weibo, do WeChat, do Bilibili, e em outros lugares também, tá? Algo bem assim, bem baixo, beleza? Algo bem assim, bem de rivalzinho mesmo, ok? E o terceiro foi plagiar personagens de Honor of Kings, muitas vezes. Deixa eu pegar o Ok, é mais antigo que o Omaiod. Só que o Omaiod, ele veio de um RPG. Então, acaba que não importa muito quem veio por último. Importa mesmo que são dois mobs que... Um pega uma cultura japonesa, e o outro pega uma cultura chinesa. Eu não vou saber te dizer da lore do Miojão, porque não é muito do meu lado, mas eu imagino que na lore mesmo são bem afastados, né? Se eu tiver errado, me corrigem aqui. Então, por mais que são personagens parecidos, sim, porque são personagens branquelos, com traços finos, e... Sabe? Só que no Omaiod, tem até mais monstros do que no Ok. São mais personagens monstros do que humanoides, como é no Ok, né? Mas, se isso daí vai pra frente, tanto a acusação da Tencent, quanto a acusação da NetEasy, a gente vai ter que acompanhar. De fato, isso é algo bem legal de se ver, velho. Ver as empresas brigando assim. Eu sempre falo aqui, queria muito que a NetEasy expandisse globalmente, tracionando o Extraordinário Ones, o Miojão Arena, o Marvel Super War, trazer esses mobas globais com localização, com uma divulgação, com uma staff, sabe? Pra sim, botar uma pressão na Tencent, pra ter uma concorrência, pra diminuir um pouco desse monopólio da Tencent e realmente ter uma outra empresa aí, no global, pra até mesmo a gente poder criar conteúdo, ter relação com outras empresas, mais eventos, outro tipo de lore, outro tipo de jogabilidade, outro mapa, outro MOBA, além de Mobile Legends, Wild Rift e Honor Hopkins, isso no mobile, ok? Então, seria muito interessante, se isso que a NetEasy tá fazendo de acusar a Tencent de plágio, pra pegar um hype, uma publicidade aí, pra se expandir globalmente, velho, eu acho muito, muito viagem. Até que são empresas bilionárias, que isso aí pra elas não vai perder nada muito significativo, e se for pra ter mais um MOBA no mercado aí, eu realmente apoio demais, tá bom? Mas essa é a minha opinião, quero saber de vocês aí, sobre isso que eu mostrei pra vocês, sobre o processo, acusação, tá? Alegação de ambas, ainda não é processo de fato, porque não tá no tribunal. São cartas trocadas de advogados, com a intenção da NetEasy em processar a Tencent e uma contra-resposta. Isso não foi contra-prova, tá? Que a Tencent não trouxe provas mostrando que isso é mentira. Mas é uma contra-resposta da Tencent perante a essa acusação da NetEasy. Se acha válido, se acha que vai pra frente, comente aqui nos comentários, aproveite, deixa seu like se não deixou, se inscreva no canal caso não for inscrito. Muito obrigado por ter me assistido até aqui, valeu, falou, e eu fui, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri